30 segundos, 30 segundos, porque às vezes não deixa mais. Na lateral, na lateral, Maria, bora. Maria pensa três vezes antes de tocar. Calma, calma. Vira o jogo, volta o jogo. Vira o jogo, Milena. Se eu não gostar de assistir, eu brinco o futebol. Meu time estiver rodando, eu vou avanar para trás, eu vou com raiva. Ah, chega, chega aí, vamos montar aí. Sobe, sobe, sobe. Bora, Nidia. Ô, Nidia. Chega, baixinho. Bora. Isso, menina. Mexe ele no time. A bola está russa, o jogo. Não nasce lá. Sobe, magra. Sobe, não é tudo colado, não. Vai, Nidia, força no rabo. Vai matar, Nidia, vai matar. Vai, Geralda. Vai, Cusão. Vai, Cusão. A Milena. Ô, 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 ô. Lidia. O que é isso? Certo, né? Vamos lá. Eu sou um amarelo, o que é isso? É esse? É aquele cuirinho que mata o boi de gente igual a ele. É o peço mesmo. É o peço da pele, né? Eu não vou ter nada, é o pecanismo, né? Eu não vou ter nada. Lênar! Vai em cima! Lateral! Rúba, rouba! Sobe, bora, 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 bora. O que que é que ele é amante, filho? O cara só dá um beijinho e vai. Bora, Nilo. Boa, 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 boa. Eu já fui. É isso aí, Vinha. Mas quando você começa a jogar de chão que é goleiro do projeto, bota a vida aí. Eu tinha vontade de ter um amante. Bora, bora. Na moral, filho. Ela é goleira. Trabalha a bola, Maria. Interroga na seleção, você rogou lá na Copa do Mundo feminina. Felicito no futuro. Meste a baixinha. Meste que eu ri. Meste para ver se vai morrer. Boa, Ronassa. Já que a Ronassa não tá gay, vai meter a rainha que ela meia cair em cima dela pra chavala. Manda no gol, menina. Chama. Não furra não. É. Vai, 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 vai. A boleta não tem que pegar a minha cabeça. Bora, Geraldo. Bora, Nilo. Deixa ficar, não. Passou. Tapa. Tá nessa, hein? Deixa a bola, deixa a bola, deixa a bola. Ei, Duto. Quer jogar. Quer jogar. A bola não tem que ser uma amante. E já. Vai nem que a bola não tem que ficar, não, Nilo. Volta pro catálogo. Vai lá, vai lá, vai lá. Sobe, sobe. Tá caindo assim, B2. Acho que é B2, né? O Colóxio, eu vou correr no chifre. Acho que é, C4, né? Não, ela tá caindo. Do chifre tá caindo. A G8. Milena, joga para a lateral. Eu vou pegar o celular, vou postar no teu status. Quando a gente era bem, eu não entendo. Estou traindo. Vamos subir, vamos subir. Marcação, marcação. Tu não tem coragem. Bora, bora. Aí eu olhei para a Luz Mila, olhei para ele. Boa, menina. Trabalha a bola, Geraldo. Ela não ia fazer não, mas agora só porque essa palavra ela vai fazer. Bota no chão, Batinha. A Ramelho foi deixar a menina, né? Como é? A Ramelho foi deixar a menina que ela tinha trazido, que a menina tinha ficado. Aí a Ramelho estava demorando. Aí a Ramelho estava me enxergando. Aí eu tinha feito a cena. Boa, volta, volta, volta. Eu sabia que ela ia fazer isso. Aí eu só escutei assim, ó. A Ramelho estava fazendo análise. Minha nó. Aí eu falei assim, não. Só que eu só ganhei uma parte, não. Não, não trai, não. Eu só me acordei de manhã, porque ela não parou. Olha que lida. Ela já estava morrendo. Ela tinha acabado de voltar. Tira o brinco, tira o brinco. Tira o brinco, tira o brinco. Aí. E aí, meu barulho. Sobe, sobe. Tira a marcação, Maria. Tira daí. Tira daí, baixinha. Isso. Bora. Sobe, sobe, Helena. Tira, 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 tira. Sobe na marcação. Sem diabo eu parei o colega. Parei o colega. Não, mas parei o colega. É aquela lá, minha filha lá, minha filha. Colega, embora. Nízia, controla o meio aí, ó. Sobe na marcação. Bora. Bora. Ninguém, bora. Sobe. Ah, agora sim. Boa, Geralda. Sai o time, sai. Boa, Geraldão. Sai o time, sai. Boa, Geraldo do Fudão. Boa, meu meu. Aparece. Sobe aí. Vamos deixar livre. Cuida, gente, que o treinador pode desesperar. Boa. 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 Aqui tu quer tirar. Filma, Maria. Filma, Maria. Filma. Filma, Maria. Dudu. Bira. Bora. Bora, bora, bora. Bora, Maria. Filma, B. Filma, Filma. Vai chamar aí, ela sai e não precisa assinar na vida. Não, não. Ela começou a dar o cu. Ela começou a dar o cu. Desculpa, desculpa, desculpa. Boa, Juliana. Calma, Camila, calma, Camila. Tá só. Trabalha a bola. Trabalha, Geraldo. Bora, Camila, bora. Cê dizia, Camila. Cê dizia, Camila. Joga dentro. Tá pesado, eu tô te falando. Essa bola vai agulhante. Isso, peixe. Isso aí. É nota. Toca a bola, Marinho. Toca a bola, senão tá. Vá apoiar, vá apoiar. Toca a bola, senão tá apoiar. Uhul. Uhul. Enrolando, ó. Tô no capeta enrolando. Jun! Aria! Boca a bola, cê. Tenta aí, ó. A galeria delas é engraçada, mas isso é... É só medir. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Bora, bora, bora. Bora. Chega, chega, chega. É, o time delas tem um a mais. O cachorro tá no jogo. Tenta aí. Vai, vai, fecha. Boa! Boa! Vai, 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 vai. A menina aqui tá na janela. Tenta aí, Nízia. Boa, Nízia! Escuta a bola. Vai ficar só dando Tira, tira, tira Ela vai pegar a cação Tá na hora, né? Como é que é o nome dela? Timara Timara Fecha mais a hora Não tem nada dentro do campo Espera aí, espera aí Avisa o juiz Avisa o juiz É Espera, espera aí Espera ela sair Foi boa Chega, chega, chega Tira aí, tira aí, Camila Bora Bora Tira aí Bora, bora, bora Sem falta, sem falta Chega, maçana, chega, maçana Ah, velho, é o litado da minha Ah Tira lá Amanhã é mais alto do que eu Escantei Escantei Foi falta Tá apontando pro escanteio Foi falta Foi falta Foi, foi falta Foi, galera Vem, Alexandre, para com ele Vai, tira 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 Como é que deixa Cabecear aí Dentro do meio Ei, Camila Ei, Camila Quando for falta Tira a gerada Da barreira Que ela é alta Você tem que ficar Dentro da área, tá Sobe, sobe Sobe, sobe Bora, bora Vamos embora Acredita, Sabrina Bora Se perdeu Chega, chega, Camila Chega, Marinha Chega, Marinha Chega, Marinha É tu, Marinha Chega Vai deixar ela livre Tira Meu Deus Isso Ô, Renato Sobe Vai, repara Tá filmando, né Poeta Tô mesmo O que ela fez Dançou Tá registrado, Ronófio Ô, Julián É nosso Volta Volta Ai, que lindo Ela passou sozinha Ela passou sozinha Porra Bora, bora Baixinha Não desiste, não Sobe Vai Sobe Ei, ei Geralda Maria Vamos fechar o meio Vamos fechar o meio Bora Vocês saíram do meio A gente pegou pressão Bora, Geraldo Bora, Maria No meio Bora, Maria Ladrão, gay Bora, bora Bora Pegou no joelho Vem, vem Família Cuidado Ô Chega, chega, Nilson Chega, Nilson Desiste não, Nilson Desiste não Desiste não Bora, Nilson Cadê? Aplausos Bora, Raminho Tira sua marca Não, não bora Não bora Solta o braço, meu caralho Calma, geral Trabalha a bola Bora, Dudinha Chega na ela Ei, ei, gente Ei Calma Se nós deixar ela só Nós vamos dar uma chegadinha também, pô Ei, Camila Não dá pressão, não dá pressão Bora, bora Bora, bora Calma, calma Calma, tá você aqui, ó Não, se não Não Epa Ela não tá conseguindo levar Fica no meio, tá? Bora, Duda Bora, Duda Vamos subir, vamos subir na marcação Chega, Camila Ela Ela Milena Geralda, sobe na marcação, vamos deixar livre não Vamos deixar livre não, bora Bora, Maria, sobe nessa marcação Boa Boa, Julián Boa, Eduardo, aperta Eduarda Aperta Eduarda, aperta Aperta Eduarda, aperta Ei, calma Eduarda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora, Nisa Vai, Nisa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Porra 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 Tuta, colega velha Tuta, colega velha Ei, ei Boa Tuta, leva Ei, baixinha Leva Vai, bota, vai, bota Sai daqui Bora, vai, vai, vai Tá ficando dois só no meio Tá ficando dois só no meio Troca disso Troca disso Vai, bota Vai, bota Vai, vai, vai Pode bordar Ai Aperdita, caralho Bordar, bota pra gente Vai Bora, bora Aperta Eduarda Cô Boa Bora, colega Bota Morra Ei, ei A gente tem um ano, não tem uma Bora Vai, vai Porra Chega, Milena Não, mas é uma brincadeira É porque tem um Abra A comida é Sabrina É Ei, 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 vocês estão com medo de pegar chute Ei, vocês estão com medo de pegar chute Porra, Entra em mim, cá não é Vai tirar, vai tirar Vamo, vamos, vamos! Bora, Geraldo! Acredita, Geraldo? Geraldo, bate com ela Eu só quero que eu não pulo Ei, Geraldo, joga em cima dela com carção já, Geraldo Não, mas rindo... Ei, Geraldo, em cima dela com carção já Ei, ei, ei E aí, gente! Bora, gente! Perdeu um corre-a-trás, perdiu isso! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Geralda! Não, quer dizer, não é mais do marido! Não tem nada aqui no meio, claro! E aí, gente! Eduarda! Ele vem do meio, porra! Ele vem do meio, porra! Ei! Vai levar! Leva, 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 vai! Bora, baixinha, bora! Opa! Mão, professor! Vai, vai! Bora, hein! Bota! Tô triste aqui! Bora, Maria! Bora, bora! Bora, bora! Bora! Boa, menina! Acredita, Eduardo! Vai, vai! Vai, baixinha! É pra dentro, é pra dentro, é pra dentro! Não deu! Não deu! Não deu pra esse gol! Boa, boa! Galera, você nunca tá com deu! Chega, chega, chega. Bora, bora, bora. Vem pra lá, bora. Chega, 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 chega. Chega, chega, chega. Vai, vai, vai. Tá com medo. Ei, Sabrina, Sabrina, chega em cima dela que ela já tem um cartão já. Erra, velho. Erra, velho. Eduarda, fica aqui, fica aqui. Afuma, vai pra lá não. Vai pra lá não. Vai pra lá não. Gol, gol não. Foi não. Foi não. Foi não. Guarda, guarda. Vai, vai lá. Vai, vai, vai. A torcida é do time de preto. Seita. 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 Sobe, sobe, sobe. Bora. Bora. Seita. 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 Toca a bola, Maria. Não passa não, Maria. Toca a bola. É nossa. Foi em volta, foi em volta. É, Juízo. Vai pra aí, mano. Tira a bola daí, não é, né? Derrata a bola. Também todo o entro tá aqui. Ei, Maria. Olha a tua brincadeira aqui, ó. De segurar a bola. É pênalti terminar esse patacinho. Sobe, sobe. Meu Deus. Ação. É. É, Juízo. É, Juízo. É, Juízo. É, Juízo. É, Juízo. Foi falta, professor. Cadê o cartão? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sobe, sobe, sobe pra disputar Vem, vamo, 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 a bola não vai chegar no pé não Vem, 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 vem Boa Milena Ei, essas bolas de meio, vamos rifar ela Vai, 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 acompanha Chega Camila, chega Camila, eu vou deixar ela Ela dominar Boa Helena, olha, pode tocar, que o time está cansado Vamos valorizar a porta A gente no disputa está ruim Vira o jogo nisso Acredita, Eduarda, acredita Bora, bora Maria Bora, bora Maria Sobe nosso bem, pô Bora subir o time, pô Tira, tira Camila, chega chutando essa bola Porra, vai dominar o boto Bora, eu não vou dar espaço não Tira daí Tira daí, Maria Meu amigo Boa Boa, Júlia Boa Sobe, sobe na marcação Sobe na marcação Tira daí, tira daí, Janta Boa Boa Isso aí, menina Aparece, aparece Chega, chega Me leva aí Ei, Júlia Boa 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 Guarda Pode puxar lá Lá na área Lá na área Vai, vai, vai Vai, guarda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, vamos disputar, gente Maria, sobe mais Sobe alto, pô Se é alto, não, pô Bora, bora Desce, desce, ela Oh, soltou É pênalti É pênalti depois É pênalti depois É pênalti Bora, bora Bora, Maria Porra Chega, chega, chega Chega Porra, o nosso Tira daí, Maria Tira daí Tira daí, porra Só vai dar certo Só vai dar certo Quando tu entregar o gol Porra Tá com três Agora pênalti, não, pênalti Não deu não É pênalti, é? É pênalti, é? É pênalti, é? É pênalti, é? É isso aí. Vou abrir aqui. É isso aí, tá? É isso aí, tá? É isso aí, tá? E vocês fizeram uma merda grande. Ei, gente, eu sou o que eu faço aqui pra mim. Ei, não, não. E aí, meu amigo, beleza? Beleza. Vamos, América! Ei, não, não, não. Ei, não, não. Ei, não, não. Ei, não, não, não. Ei, não, 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 não. A praxe tá quebrado, porra. Não, vamos jogar dois jogos aqui. Tá quebrado. Ei, Cleve. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui pra lá e ela correu pra não ser filmada, agora eu filmei ela. Rapaz, se eu não fizer nenhum, puta que pariu. Ciro com chute. Boa, Glória, sai do gol pra tu pegar um, caralho. Vai retirar, vai, Glória. Boa, Glória. Boa, Glória. Acesse o nosso site www.seg.org.br 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 Obrigado.